Oi, vizinha, aqui é você na sua calçada. Olha, meu pai eterno, um iPhone Pro Max. E tu achou você ali na minha calçada, foi? Como vi, eu não visitava mais na porta. Na porta? Meu pai eterno. Ah, então você tava na minha calçada, é meu, rapaz. Que a calçada é minha? Vizinho, eu vou ganhar mais por ter assado. Tadinho, meu Deus do bichinho. Tão honesto, rapaz. Achou você lá e veio me devolver. Olha, não vou deixar você de mãos atadas, porque se existe um menino bom na minha rua, você é um. E eu não vou deixar você sem ganhar nada, não. Eu tenho um dinheiro aqui no bolso. Cadê o dinheiro, meu Deus do céu? Cadê o dinheiro? Olha, tá aqui, tá aqui, olha. Cem reais vou dar a você por você ter sido um menino honesto e ter vindo me deixar o celular que já era meu. Pega, vai pra casa e aproveita bem do dinheiro. Eu ganhei foi cem. Ó, vizinho, benção. Ô, menino abençoado, meu Deus. Ai, meu pai eterno, um iPhone Pro Max. Poxa, vizinho, já dou? Já é? Me devolver um cem reais.